E aí, rapaziada, beleza, mano? Como é que vocês estão? Eu sou o Teco Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Seguinte, mano, como vocês viram no último dia, a gente lançou uma nova moto, mano. Que no caso é a Pop 110, mano. Essa moto 0-2022, 0km, mano. Minha primeira moto 0km que eu tô lançando aqui com vocês. Seguinte, mano, a gente tá indo dar o primeiro rolê com ela. Exatamente, mano. O primeiro rolêzinho, a gente não pode esquecer nunca de gravar, mano. É verdade. A moto tem Malemar 10km, quer ver? Tá com quantos? 12km, mano. Foi o suficiente pra mim poder ir lá, abastecer, fazer os bagulhinhos que eu tinha que fazer, né? Pra deixar tudo no jeito. Vim aqui, gravar o vídeo, tal. Que ali naipa. Seguinte, hoje a gente vai dar o primeiro rolê. Já tô com a GoPro ali, tudo no jeito, mano. Vou dar um rolêzinho aqui nas redondezas mesmo, passar um pouquinho ali na cidade. Pra gente poder sentir um pouco a moto e eu poder passar pra vocês, mano. O que eu tô achando dessa porta, vai ser o primeiro rolê real mesmo. Eu vim aqui, mano, mas eu vim muito devagar. Porque eu já não queria ter aquela sensação, tá ligado? Aquele bagulho. E falar, nossa, será que o bagulho é da hora, não? Será? Então a gente vai descobrir tudo agora aqui, ao vivo, rapaziada. Ao vivo, no bagulho. Papo reto, ó. Se liga. Popzona, zera. Já vim aqui, ó. Tá abastecidinha. Mano, a única coisa que me deixou a desejar nessa moto aqui é que eu não tenho parte dele, rapaziada. Eu não sabia que não tinha. Descobri só quando eu fui comprar mesmo. Mas não tem problema, a parte dele é muito levinha aqui, vem. Você só rela o pé, o bagulho já pega, ó. Eita, porra. Ó. Já era. Funcionou. É levinho. Isso que eu tô fora da moto. Em cima da moto é mais fácil ainda. Tem embreagem também, qualquer coisa. É só meter o trango no bagulho e se lasque. Ai, que maldade. O bagulho não estraga, o bagulho é pequenininho, levinho. É o de boa. Aham. Sim. Fechou? Então, bora que bora. Eu já vou preparar ali a GoPro certinho pra gente dar um rolê. Lembrando, galera, eu tô sem microfone porque o meu microfone não funciona na minha GoPro. Eu não sei porquê. Mas eu vou dar um jeito de fazer funcionar. É, tá bom. Bora que bora fazer funcionar aqui. Bora dar um rolezão de POP 110. Cera, moleque. Vamos que vamos, rapaziada. Desliguei ela aqui só pra vocês verem de como é que é. Ó, bateu, pegou, meu parça. Logo que tem embreaginha. Traga a primeira. É igual a bicho, tudo pra baixo. Acertou. Mano, a moto é muito, 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 muito leve. Vocês não estão ligados. Eu quero fazer dando um grau primeiro, mano, mas eu tô com medo de tragar a rabeta de tão novinha que a moto é. Tá, Fê? O que aconteceu aqui que esse chão tá tudo ralado? Não sei. Essa rua aqui a molecada vem empinar. Tá até caído tudo, essas porra louca. E, rapaziada, essa moto aqui, ela tem... Ela tem combi-brake, tá ligado? Você aperta o de trás, ó, aciona o da frente. E o bagulho funciona de verdade mesmo, ó. Pra vocês verem como que é leve, ó. Jogar a terceira. Quarta marcha, ó. Bati tudo pra baixo, ó. Ó, devagarzinho. Ó o tanto que já levanta. Pera aí, ó. Vou aqui na subidinha pra vocês verem. Ó, em quarta, hein. Terceira. Terceira já dá pra ir. Segunda. Segunda é... Segunda é pra dar grau mesmo. Mano, é muito levinha. Cê é louco. E, véi, pensa numa motinha confortável. Credo. É muito confortávelzinho demais, mano. Sem mancada. Quem olha ela desacredita que essa pop 100 é tudo isso. Eu, de verdade, achei que seria bem pior. É, mas me surpreendeu. É uma motinha bem gostosinha, levinha. Mano, tudo gostosinho. Cê se encaixa bem na moto. O banco é gigante, mano. Parece que cabe umas oito pessoas no banco. Vé, dona? Não vejo a hora de comprar uns acessórios já pra gente pôr nela, modificar. Fazer alguns bagunhos loucos, tá ligado? Vai ser muito da hora. Vamos que vamos. Aqui no painel dela marca 100 por hora. Mas ela deve dar mais que isso, com certeza, né? Deve dar uns 110, 120. Mano, porque 100 por hora só é muito pouco, velho. Pelo amor de Deus. Pode ser só isso, não. Olha a rabitona da bicha. Mó medo de ralar, mano. Alguém é muito novo. Mó velocidade que o pacuinho sobe. Muito fácil, mano. Vamos que vamos. Dar um rolê ali pela cidade. Vê como é que ela se compõe. Tem que quebrar a moda, essas fitas. Mas tô feliz pela conquista. Até é louco, mano. Muito gostosinha. Muita gente que eu vi também comentou no vídeo da motos nova lá pra comprar uma porta, mano. Bastante gente queria. Eu fui lá e pesquisei bastante sobre. Aí que eu falei, apareceu essa aqui. Fui lá e meti a cara mesmo, velho. Se lasco. Tô feliz pra caramba. A motinha me surpreendeu muito, doido. Você que tá querendo comprar uma, já pode comprar. Nem andei com o bagulho direito e já tô falando isso, mano. Porque o bagulho é... O bagulho é zica. Eita figa. Vou viver com tudo. Sorte que o pai domina o preço. Senão eu já tinha virado pra trás já. Mano, é muito leve. Vocês não fazem ideia, mano. Já falei 30 vezes que é leve pra caramba. Mas tipo, eu que sou acostumado a empinar a moto que é muito pesada. Na hora que pega isso aqui, você faz tanta força. E não precisa, tá ligado? Tão levinha que é. Aí você puxa muito forte e chega pra lá e vira pra trás. Fogoizão sem placa. Sabe o que é o mais legal disso tudo? Que eu posso passar nos radars mandando. Tô nem vendo. Não vejo a hora de ir pra Londrina. Pra passar nos radars sem frear, sem nada. Se lasca. Vai vir multa na onde? Não tem placa. Vai que faz a moto do quebrão. Daquele enaico. Vamos virar aqui. Mano, ninguém me viu com essa moto ainda. Só o cara que eu vi comprando, né? E agora eu não trombei ninguém na rua com ela. Até porque também não andei em nada. É mesmo assim, mano. Ninguém sabe. É tudo segredo. Bora que os caras veem o pão andando de nada. Zero quilo do Rob. Esqueça tudo, rapaz. Os caras vêm doidados que eu comprei uma Pop, mano. Ah, isso é muito engraçadinho demais. Imagina, do nada se aparece com uma Pop, mano. Ah, mas não vibra muito, pelo que eu senti. Pelo que eu não corri com ela ainda. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ela não é de vibrar, não. Bem gostosinha. O freio do bagulho é tônico, hein. Funciona de verdade. Ó, vamos dar uma acelerada. Ah, até que não é... Até que não é tão lerda, mano. Tipo, até que ela é rapidinha. Claro, não... Não dá pra comparar com uma 160, uma 150. Mas não é ruim não, ó, louco. O mais importante... É que ela é levinha e dá pra empinar. Olha uma quadrinha aqui, ó, pra não ir treinar uns graus. Mano, essa é a embreagem. Falar pra você, se a Pop não tivesse a embreagem, eu acho que ela não seria tão legal e qual é. O bagulho dá muita diferença, mano, com a embreagem. Você brinca, tá ligado? Muito bom, muito bom. E tá pega. Sei que vai frear. Ó, com uma mão. Não tem que ver. A hora que eu pegar pra empinar isso aqui vai ser muito fácil. Vamos descer aqui, ó. Aproveitar que eu já tô aqui, né? Vou ir aqui na antiga casa que eu morava, rapaziada. Vocês já viram onde que é também, mano. Fazer mó copo que eu não venho pra cá. Isso aqui foi antes da gente ir pra outra casa que a gente tá agora, que é lá pro outro lado. Eu morava por aqui, ó. Quer ver? É nessas ruas aqui, mano. Tem bastante vídeo daquela casa lá também aí no canal, pra quem nunca viu. Tá legal passar lá na frente pra ver como é que tá. É aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Vamos descer aqui. É, pelo jeito, não tem ninguém morando. Eu morava aqui, rapaziada. Nessa casa aqui, ó. 601. Era legal, hein? Nessa primeira casinha top que a gente foi morar mesmo, assim, bem ajeitadinha. Saudadinho. E aqui é um bairro muito bom, mano. Pensa num bairro que era gostosinho. A rua sem saída. De boa. O carro passando o carro toda hora. Era tudo calminho, Zé. Tudo calminho. De boa. Sem estresse. Ó. O parado de ficar empinando. Daqui a pouco a polícia pega eu empinando aqui. Eu tô lascado. Mano, mas sem bancada. Sem palavras pra motinha, ó. Vou dar uma acelerinha aqui. E já vou parar pra gente conversar. Demorou? Passa! Vai, bobão. Tercera deu 90. Eita, pega engatunil. Você é burro, cara. Chega. Vamos lá pra Rua do Grau de novo. Eu já volto pra falar com vocês, mano. Demorou? Bom, rapaziada. Já estacionamos aqui de volta, mano. Que rolezinho sensacional. Claro que eu não dei o máximo, o máximo da Pop 100zinha, tá ligado? Mano, mas já andamos 20 quilômetros. Já, já não é mais. Era já usada. Se for vender, esqueça tudo. Tropa, já era. Não é mais era. Tá mediana. Pra não dizer feia, tá ligado? Mano, é isso. Demos um rolezinho. Fomos lá na nossa antiga casa onde eu morava, mano. Pra quem acompanha o canal, tá ligado? Aquela casa lá. Vai fazer de umas épocas, já que a gente não passava lá. Já aproveitei, mano. Passei de Pop, tá ligado? Aquele naipe, já passaram lá na frente, vimos de qual é que é. E, mano, tô achando meio esquisito aqui. Porque o mato tá deitado aqui, ó. Será algum tipo de aligenígena? Que viagem é essa, velho? Olha como que o mato tá deitado ali. Será que eu vi só um OVNI pousou aqui e vazou embora? Não sei. Alguém doido? Fechou, turma? O que vocês acharam, mano? O que vocês acharam do rolezinho? Mano, a Pop 100zinha tá representando. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos da Pop, mano. Você é mancado. Tô muito feliz por ter adquirido essa nova moto aqui no canal, fechou? Como eu falei, a gente tem muito projetinho pra fazer com ela ainda. Então, eu espero que vocês aí, do outro lado da telinha, comente aí embaixo alguma coisa pra gente trazer, pra gente tá fazendo. O que eu devo pôr, o que eu não coloco, tá ligado? Várias fitas pra gente fazer nessa moto aqui, fechou? É isso. Eu vou daí no Ness. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro rolezão da Pop. E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.